Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS, Gordo e Dinho Pressão, aqui. Aí no domingo a gente vai até os Urunas. Bora jogar digital, domingo tem Florentina. Não abra sua boca pra falar de mim, pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras de Júnior André. Cale sua boca e saia daqui, amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez, eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez, eu não gostei. O pior do jeito que você fez, eu não gostei. O pior do jeito que você fez, eu não gostei. O pior do jeito que você fez, eu não gostei. O amor Como dói A espera de um telefonema Imagina que vocês em outro colo A solidão de amar quem não te ama É o veneno sem sentido E a amargura A amargura Não terá um fim Porque Me deixa E agora Agora eu sou o CDC Sempre o CDC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Tirem emoção O doutor Jean também da família Pressão Abraço a você Jean Agora eu sou o CDC Sempre o CDC Ainda não descobri por que me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Pensando Tanta emoção Em mim Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas lágrimas Todas lágrimas Eu me enganei Ainda sofro demais por amar você É tipo assim Não irei suportar Tendo a vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Agora meus potentes do Brega É do jeito que vocês dão valor Depois do ensaio mais famoso de Belém Eles descem ao ponte Pra dar moral pro Gordudinho Obrigado Sozinha no meu quarto Sofrendo a dor da soli É só os dançarinos Tudo me Já já tem aula Lembrar você Eu vejo em nossas fotos Isso quando a mulher tá brigada com o cara Ela manda aquele áudio assim pra ele Vem me amar Vem me amar Amor da minha vida Vem me amar Vem me amar Amor da minha vida Já pra gravações Aniversário do Supercheque da produção O Jacaré, bora Jack É a galera do Croco na área Segura Jack Arrimpe, meu animal Já Com você Viajo na batida Me dá prazer Vem logo pros meus braços Me aquecer E se você não vem, eu vou enlouquecer Preciso de... Roubado do uísque! Yeah, meu amor Já chegou Antista Parceiro do Dutra Estou Ele mesmo Se nesse quarto ficar, eu não vou Eu vou curtir o som do meu coração Que bate com a emoção Venha dançar e não pare Acosta do meu party A festa de aparelhagem não tem quem compare Eu sei que você vem O Bicho Pé Eu vou curtir esse som Lua guia de fogo, arrasta o povão Com o DJ Ellison e o DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S, faz o S, faz o S E dança, 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 dança Vai, vai! Quando lembro dos momentos que passamos juntos Uma saudade aperta o peito Sem você não dá Pra te esquecer Eu fecho os olhos Eu não consigo, não consigo Só quero te amar Na verdade, tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo, meu amor Por que tem que ser assim? Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim Ai, 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 não aguento mais essa dor Que você deixou Tô sofrendo, meu amor Sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Vai lá que eu te amo E não vivo sem você E a galera vai chegando e vai curtindo assim Tá de gordinho, tá de tarde, tá de gordinho Três, dois, um Agora que hoje em quinta tem bolejão É, evento top hoje, crocodilo na ar Vai a madrugada e você não chega Na cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em... Evento londrino O celular não quer me... É Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltrata o coração Eu te amo demais Mas de que a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena de mim Crocodilo Internacional, Magalhães Ouviu lá? Bagulho doido Uh! Gordo e Dinho Pressão A gente poder mostrar a nossa aparelhagem Curtiu a guerra pro mundo todo Tá pesada Eles arrebentam Hoje é a oportunidade que a gente vai ter A galera De tá levando o crocodilo Andam só Pro mundo todo É crocodilo hoje no bolejão Valô na batida Põe o povo pra dançar Vim que sando na batida A galera tem mirar Vim que sando na batida Põe o povo pra mexer E Giselle e Cisuninho Arrebentam Agora eu te peguei de jeito Não te quero mais Amiga Michelle de Silva A dona do coração do Joga Digital Não quero me prender Você entrou na minha vida com um furacão Tem moral, tem moral O puro era a ilusão Não adianta se humilhar, pois eu não quero mais você Canta, maluquinha! Desce um pouco mais Eu amo você Estou aqui no ciclone Me declarando pra você Com o Edilson e o Edilson Tocando a nossa canção Com você, assim tão longe Bora, bora virar mais uma, bora, vai! Ai, ai, bora! Bora, Dini gordo! Bora, Dini gordo! Tá parada, tá parada! E aí, Levi, o rei do iPhone e do Castanheira já chegou! A galera vai fazendo o caqueado, vai! Tá de DJ de Niu, tá de DJ de Niu Que os potentes do brega já chegaram assim, assim, ó! Vai! Gordo e tira o bração! Quando eu te vejo, bate forte, arrepia o meu coração Olha o Ricardinho do Sideral! O desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a mim briga! E aí? Eu também, também me sinto assim Quando estás, estás perto de mim Me sinto como em uma espaçonave Onde nada, nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito que eu gosto Seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas Contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo o que você quer Amigo, a Selma do Bairro de Prato Abraço você, a Selma! Sou tua mulher A companhia da loura E vamos fazer amor Dá no push, dá-lhe a Selma! Assim, assim, assim! Assim, ó! Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Rubi Ai, ai, ai! E o... E a torcida do Pai Sandu Eles estão aqui, ó! Penso em você Não consigo esquecer Essas volturas de amor E a torcida do Remo Pra me beijar Me fazendo sonhar Você me faz enlouquecer Meu grande amor Sou louca por você Doido, cara! Eu não sei viver Estou a te esperar Vem logo me amar Quero... Tô time bicho, moleque! Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Vira o mundo só para te ver Vira o mundo só para te ver Estou na do meu coração Me faz sentir muita emoção Me enche de paixão Me enche de paixão Foi lindo demais o nosso amor Mais força Em meu coração que só te quer E sente falta Tá despintado hoje, né? Não faz a... Sapatinho branco Pra mim Sou louco por você E está fria madrugada Fico a te esperar E o passinho do sapatinho dele, né? Sonho acordado pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor me diga onde está Te encontro no mar Sorrindo ao meu olhar Eu respiro é o cheiro teu Sonhar Lembro tudo que a gente viveu E ao te ver Lute forte o meu coração Dá bem no corpo Presença e paixão A dupla referência impressão no Pará A referência impressão do Pará Gordo e Dinho Pressão Agora Te encontrei Me apaixonei Acreditei no seu olhar E me dediquei Nessa ilusão Riqui Coutinho Só me fez chorar Bora abrir no Mercânico Sempre te amei E me preocupei Em confiar no seu amor E aí, Mauzinho? Em troca eu só Me machuquei Fiquei sabendo já Que o Patrinho me contou aqui Estou Eu juro que não era pra ser assim Preciso que você acredite em mim Desculpa se alguma vez Eu não vou falar, galera Queria tentar de novo, amor Esquecer o que passou Quebracho na cara da massagem Dá mais pra mim Agora eu sei que me enganei Vivendo essa paixão Desacreditada a solidão Vem do meu lado Destruindo meu coração Agora eu sei que me enganei Amor, o que fiz pra merecer Não consigo entender Por que fez isso comigo Não sou o que você imaginou Se não sigo só você Estou livre pra viver Amor, o que fiz pra merecer Não consigo entender Por que fez isso comigo Não sou o que você imaginou Se não sigo pra você Estou livre pra viver O seu amor Vá viver Seja o que for Vá viver Todo mundo está Aí sei lá, tô fora Joga a mãozinha pra cima E tá de soquinho pro céu Joga a mãozinha pra cima Vai, vai Vai Bora que sexta-feira tem bug E toda sexta-feira o bicho pega aqui Ó Idade, idade, idade Moninho, idade, idade, idade já Tô carente Tô carente, tô carente Tô carente de amor Tô querendo, tô querendo E a rapazada meio distinto Um abraço pra vocês Tô carente, tô Marquendo presença aqui do Pug Tô querendo, tô querendo Tô querendo te amar Foi no abraço apertado Que você me conquistou Foi no beijo penselado Que nasceu o nosso amor A paixão, o meu porte Fez tanto o meu coração Qualidade, idade, 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 idade Vai, 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 vai JÁ! Amigo Safo da GDS O homem tá de volta, moninho Amigo particular do Gordodinho Hoje na companhia do Skio Bora, Safo! Amigo do eterno Júnior Gulhão É muita onda, meu irmão Olha o macaco aí, ó Me perdoa Pra que te perdoar Se você não me vai mudar E aí, macaco, o que que tu fala? Desculpa Eu vou te desculpar Se com você não quero mais ficar Mais ficar Me perdoa Pra que te perdoar Se você não me vai mudar Depois de dois dias da Mirandinha Desculpa Ela falou Perdoa Não quero mais ficar Não quero mais ficar Você me seduziu Aba, cara, eu não quero mais, cara Desculpa o que queria e depois você... Caralho! Agora arrependido está pedindo pra voltar Que pena agora tá, já tem outro em seu lugar O que você me fez não merece perdão Jamais vou esquecer você feriu meu coração Te dar mais uma chance Não vai adiantar Não quero mais sofrer Vamos deixar como está Eu já vi esse filme, já vi essa novela Já vi essa minissérie Já foi tudo estrelado no cinema já Vamos curtir, vamos dançar! Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora parei tudo o que você quiser Eu te peço Esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Ai, 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 moninho Se vai tocar, se vai tocar, vai, vai Já pra gravação em CD Olhos potentes do brega Mostra como é que faz Mostra como é que é Vai começar o bagulho doido pra galera assim, assim Vai no caqueado, caqueado, caqueado Bora, moninho, assim, ó! Joga pra cima e dá de soquinho de Bruxelles Vai começar o bagulho doido pra galera assim, assim Dá-lhe de dedinho, dá-lhe, dá-lhe de dedinho Dá-lhe de dedinho, dá-lhe, dá-lhe de dedinho E vem, e faz o comigo Vem dançando no passinho E vem, e vem comigo Vem dançando no passinho Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega A nega tarada Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega A nega, tarada E pode vir Se vê o ranking tá tocando Pop the jam, pop it up While your feet are sopping And the jam is pumping Look at it, the clown is jumping A wááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Com o gordo e o tigre, ninguém fica parado Vem, 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 fazer o caqueado Com o gordo e o tigre, ninguém fica parado Vem, 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 fazer o caqueado Olha só que chegou, só no batidão Os maninhos, corduidinho, pressão Olha só que chegou, só no batidão Os maninhos, corduidinho, pressão Respeitando na batida, pra você dançar A dupla rebelde é no estado do Pará No tecnobrega ou no rock doido O que comanda num pedaço é o tigre e o gordo O que comanda num pedaço é o tigre e o gordo O que comanda num pedaço é o tigre e o gordo O que comanda num pedaço é o tigre e o gordo Se você estivesse no meu coração, eu não vou te romper Se você estivesse no meu coração e meu amor te levaria Eu vou te manter em segurança para sempre Eu vou te proteger, eu vou te proteger Eu vou te proteger, eu vou te esconder E o gringo e o Bruninho também sem limite, um abraço vocês Estão na área E vai fazendo o que a gente olha E vai fazendo o que a gente olha E vai fazendo o que a gente olha E atire o braço E vai fazendo o que a gente olha E vai fazendo o que a gente olha E vai fazendo o que a gente olha Ivan Macedo Aqui o brega rola sopa e vai até o amanhecer A galera vai dançar E vai fazendo o que a gente olha E vai fazendo o que a gente olha E vai fazendo o que a gente olha Vivo seguindo a sua sombra, onde você está E vai fazendo o que a gente olha 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 Agora O tecnobrega vai rolar Hoje nada vai nos separar Doa, 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 doa Doa, doa, doa Doa, doa, doa Doa, doa, doa Tinha impressão O Jack Sul é bom demais Onde estiver eu vou atrás E no comando ele traz Tietchan, Tiago, um bom rapaz É show de bola, é som de paz Segure a onda, se é capaz Tecnobrega eu vou dançar Com o Jack Sul eu vou ficar Arrrr, piadinho, bração, não alivia! É uma aparelhagem de peso na praça É uma aparelhagem de vida consagrada É uma aparelhagem que não se compara Que toca noite e dia e você não para Chama um treme não Outros de treme terra Ele é o do Pinambá Ele é da galera Esse é o novo show É o tecnobrega E na de uma região Fazendo a nossa festa É música, é viagem Eu sou das aparelhagens É tecnologia Isso não é bobagem Agora eu tô legal Adoro essa parada Com o Pinambá Com a minha alvorada A rainha dessa aparelhagem Dinho E aí, Dinho Brassão Esconhece Arregaça, meu DJ Bora! E vem dançar Globo de ouro Vai tocar pra mim Globo de ouro Um amor assim Globo de ouro O mega som é quem vai me acompanhar Nessa jornada de sonhos te encontrar Dê-me sim Globo de ouro Vai tocar pra mim Globo de ouro Um amor assim Globo de ouro O mega som é quem vai me acompanhar Nessa jornada de sonhos te encontrar Eu sou teu DJ E eu vou te levar em uma tour De um 12-inch Sim, um 12-inch We're gonna start here With the kick And the bass You like the bass O paturita falou You and me We have an opportunity You and me We have an opportunity This is the basic foundation Of a track We're gonna build things up slowly Are you with me? Here we go Yeah Luja Jato Espero, baby Vem comigo dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o tradução, o campeão É o tradução, o campeão É o tradução Vem dançar com o tradução É o campeão, é o campeão Vem dançar com o tradução É o campeão, é o campeão A festa vai começar Está na hora de dançar Qualidade digital Melhor som de castanha O tecnobrega vai tocar DJ Brasil vai agitar Energia e emoção Vem dançar com o arrebentão Vem dançar com o vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com o vibração Vai arrebentão, mexe com o meu coração Vem dançar com o vibração Vai arrebentão, detonando de montão Vem dançar com o vibração Esse é o melhor som do Pará Qualidade que faz você dançar É a força demolidora do Tauá O prêmio é um e dois fazendo você balançar Esse é o melhor som do Pará A qualidade que faz você dançar Chamo um abraço especial também A galera da olaria O Tauá, o prêmio é um e dois Tá todo mundo curtindo aqui, valeu Vamos curtir, vamos dançar Vai, vai, vai Se a galera veio aqui pra dançar Tecnobrega, o prêmio é um e dois fazendo você balançar Onde ele toca é a maior agitação O prêmio é do Tauá É o som do seu coração Um e dois feito pra você dançar Prêmio é Esse som é do Tauá Um e dois feito pra você dançar Prêmio é É o melhor som do Pará Chegou o superfí Ele chegou pra ficar É o que melhor da o recado em Castanhau E no Pará Sente só o nosso som Vim com a gente anunciar Sente só o nosso som Vim com a gente anunciar Chegou o trio eletro O Promo Show Ele chegou pra ficar É o que melhor da o recado em Castanhau E no Pará Sente só o nosso som Vim com a gente anunciar Sente só o nosso som, vem com a gente anuncia Tô gostando de ver Tá boa Sou criança, mas não pra você dançar Vem com a menina que eu quero te ensinar É só dar um passo pra lá, um passo pra cá É fácil de aprender Nessa nobrega do Pará Agora Jack Sou criança, mas não pra você dançar Estilo da JDS, você e a Pamela Anjo É só dar um passo pra cá É só dar um passo pra cá É fácil de aprender Nessa nobrega do Pará É só dar um passo pra cá 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 Não se sabe que o marido, quando está nervoso, sobra uma transformação Chora, treme as pernas, treme os braços, dá por cima, ele lagueja de montão E descobriu a traição Ela e o Ricardão foram passear, só imaginavam que podiam encontrar Ah, o marido dela Ela e o Ricardão foram passear, mas não imaginavam que podiam encontrar É que o marido dela, estava decidido que os dois iam placar Andavam sorridentes abraçados, conversando eles iam se lascar E quando ele avistou, com os agarradinhos foi a sombra da sacada E aí? A discórdia, esconde na fila, todo mundo aí Tá tudo, tá tudo, tá tudo acabado entre nós dois Você não cagou, você nunca gostou de mim Você me jogou, você me jogou fora Como é que é? E se foder, e se foder desse jeito, eu não quero nem saber E no cu, e no cu, e no conversa não Eu descobri a traição Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo, tem um novo amor Agora fique sabendo, tem um novo amor Você não quis saber de mim, só me fez sofrer Já tenho outro alguém, não quero mais você Já tenho outro alguém, não quero mais você Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo, tem um novo amor Agora fique sabendo, tem um novo amor Estilo Madruga da Seasa Saber de mim, só me fez sofrer Os potentes do brega dando aula, galera Já tenho outro alguém, não quero mais você Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Se agora dá um tempo, me deixe em paz Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Se agora dá um tempo, me deixe em paz Tá todo mundo aqui, doidinho pra dançar É festa dos fã-clubes Olha os fã-clubes, ó Bora, meus potentes do brega Faz o caqueado, caqueado, desviado Tá todo mundo aqui, doidinho pra dançar Na festa dos fã-clubes, principais pra dançar Tá todo mundo aqui, na maior curtição Edição e edição são os jovens da diversão Os fariseiros caçadores estão no meio do salão Guerreiros e guerreiras, pescadores do esquadrão Big brother, seguidores, hot boys e o tigrão Fregue-se, acorrentado, estou curtindo te montar Amigo Nael, também já na área Toda a quarta parada é quem me falou Vamos lá! For you, my life And say I love you, my love And praise for you, my life And say I love you Eita menina danada pra dançar um brega Eita menina danada pra dançar um brega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Mexe, mexe, mal Sei que eu vou te encontrar Aqui, aqui Vou te chamar para dançar No som, no som Faz a galera dele Ah, ele faz o corvão dançar No perdão arrasador Vou encontrar o meu amor Pra dançar, curtir O pau merece a rapaz E vai se divertir Só as melhores vão tocar De Marquinho e Roberto a comandar O som que nos entrou O pau merece o perdão Ele é o arrasador Eu vou dançar Eu vou curtir Me divertir Amor O som palmeirense O som palmeirense O som palmeirense Eu vou E não tem as manhas pra fazer a mulher E agora? E agora? E agora? É caqueado que não para Amor Amor Quando eu te encontrei Paixão Nunca imaginei Amor Que o meu coração Fosse ficar apaixonado por você Hoje eu te amo Hoje eu te amo E não quero te perder Te perder Me amarrei no teu carinho És minha fonte És minha fonte de prazer De prazer Tô gostando de ver Que a índia de impressão É se conhece Arregaça Meu DJ Tô gostando Tô gostando Tô gostando Don't you stand there Like a jerk Come on Ask a lady Take a chance Now let me see you dance I'm the freak Can't you tell And I just can't help myself DJ André The best DJ Pega meu animal Sinto um amor por você Não importa o lugar Vamos nos divertir Pois o rei vai tocar Liberou! Liberou! É o rei que vai tocar É o rei no plenhar De Renata e Ademir Fazendo você dançar Que a coroa do som Faz o bicho cantar Melhor som que esse não há É o rei no plenhar Doutor Jean Da família Pressão Tá na área Desculpa Sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero É ter você De volta pra mim Desculpa Sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero É ter você De volta pra mim Esse papo aqui De quem não ama Não se apaixona Estrembete o coração De quem não ama Não se apaixona Quero ter você pra mim Esse papo aqui De quem não ama Não se apaixona Estrembete o coração De quem não ama Não se apaixona Quero ter você pra mim Júnior e Neto Na batida Sai do tecno! Yes! The rhythm's a rebel With our power Lowering my level We're a Matsu Brito! We're your never been on, man Homem tá na área Segura o Matsu! Homem do Brasa Viva O melhor assado de coração Look what I should found I made it year ago I don't have aartz I say I ain't gonna wait no more 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 No Why it's up 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 Why it's E aí, Junjun? Bora pra cima. 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 E pina a foda e fende Bota a palma da mão no chão E pina a foda e fende E treme, treme Iba é fazendo pepeado do ginário Eu quero ouvir dançar assim ó Desce, 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 desce Acelera, acelera, acelera aí Ima de sono, vai assim, eu não vou Vai assim, eu não vou Ima de sono É chique, não não para Não quero nem amor Não quero nem amor Já estou desgovernado Então fica ligeiro Já peguei a minha chance E eu já tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Sobenda, sobe, desce Que cafeta rico é cocair Vai, 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 vai Toga, 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 toga Randadinha por ventiquilo te parar Toga, t overs様, voce,aban E é papo de revoada, deixa ela sarrar na goque Hoje não vai ter jeito, vai ser coronar do choc Vai ser coronar do choc Vai ser coronar do choc Joga pra cima Bora DJ gordo, badinho pressão Bora DJ gordo, badinho pressão Solta essa batida os caçadores, que é pressão Solta essa batida os caçadores Solta essa batida, moninho Depressão 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 Bora pra cima que o bagulho tá doido do ultra Depressão Vai fogo Lá vai fogo Brota na teta, novinha, pega a visão Puta gania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Wadaw 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 Wada Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Deixa de ser besta tua moleca vão levar! Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Gravidaram a moleca do irmão Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario E a novia Diga na vara A novia Zeta na vara A novia Diga na vara A novia Zeta na vara Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, essa dancinha Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Quem tem um amigo viado dá um grito O quequeado, o quequeado tá no ar Gordidinho que comanda a Pantera cor de rosa Gordidinho que comanda a Pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Olha o Sábado A discórdia vai completo pro Balina Selva Vai lá, vai pra cá Vai rolar ataque soviete Esse é o caqueado da Pantera cor de rosa Esse é o caqueado da Pantera cor de rosa Esse é o caqueado da Pantera cor de rosa Barulhando todo o estado do Pará Ele vem com o brabo Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, essa dancinha O cara do baile da Sábado por aqui Sábado o bagulho vai ser doido no clube âmbito Bora pra cima O dedinho que comanda a Pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Bora, bora, bora Bora detonando Bora, bora detonando No baile da maconha de um cantante observando No baile da maconha de um cantante observando Vai, faz o movimento Que o Igor tá mandando Vai, faz o movimento Amigo do Sarsay, né? Vem, vem c interacting Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem Como é que é? Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Essa o macaco lembra dela, né macaco? Solente, solente Passa e vou Larga dela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você passa a duvidar Agora ele tá bicho agora aí, manhã Maluca Vai lendo isso, Duda Põe na vida, tô na Aqui Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale É surreal Que ainda existe em mim Lembrança de alguém Que não fez nada por mim Solente, solente Difícil ouvir A voz do coração Essa música é firme, né? Sinto que quem está quase certo É a razão Então Em meio a decisão Vou contar de um De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar Ah, 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 ah Que nem gelo Que nem gelo E essa aqui é a nova da banda, batidão do melody E essa vai tocar sábado, lá no ângora O baile da selva vai rolar assim sábado Gordidinho, pressão É a última vez, que me pego pensando em alguém Que não pensa em mim também Juro que eu vou te esquecer É a última vez, desejo que isso acabe bem Eu fico sozinha também, esperando você me ligar É a última vez, que eu fiz de tudo Por quem não deu nada, que eu ligo chorando Pela madrugada, porque dei meu amor pra quem Só brincou comigo, porque me apaixonei por algo E quem está dividido É a última vez, estou conhecida Estou bem com você e não vem comigo Eu te amei e te me esqueci É a última vez, estou conhecida Estou bem com você e não vem comigo Sucesso manda batidão no Melody ao vivo Boninho Esqueci, mas é a última vez E a quarta do ponte Você dança, você curta as maiores Cozimão Gordidinho, pressão E essa aqui é mais uma da batidão do Melody E agora eu sei Você curte aqui, ó E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Quando eu tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar tudo em você Para o Renan dos Sinceros do Marco O pirata dos A culpa não é Pilantras Capa de vinho branco Saiu tudo o Marco aqui, ó É a gente que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio que eu mandei Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Agora, vai Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Toma assim ó, assim ó, assim ó, assim ó Hoje acorda e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Quero ver Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento Que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta minha paz E por eu Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi Que deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi Tô nessa garrafa de gi Tô nessa garrafa de gi